Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Um programa que é muito esperado por vocês, já recebi muitos pedidos, então estamos aqui trazendo para vocês hoje as previsões para 2021 com o sacerdote Fernando Parada. Salve Fernando, seja muito bem-vindo. Gratidão, namastê a todos. Namaché, criei agora o novo termo, sou neologista, namaché. Porque o namastê já diz, a divindade que está dentro de mim, saúde a divindade que está aí com você, então colocamos também o namaché. Não é por falta de vontade, essa previsão aqui devia ter sido feita já no começo do mês de dezembro, e foi por falta de tempo mesmo, né, João? Nós temos umas atividades espirituais muito intensas, né? E conseguimos aqui encaixar meia horinha para colocar um prognóstico aqui do que pode acontecer. Mas antes eu queria falar para vocês sobre as técnicas, né? De quem vai reinar, qual orixá que vai reinar, qual é o meu ponto de vista, é uma coisa muito pessoal. Primeiro, na África, os orixás não regem conforme planetas. Então, principalmente a banda esotérica, os esotéricos do Brasil encontraram relações entre os orixás e os planetas. Muito bem, parece Júpiter, tá o orixá, parece Vênus, é o Xum. Só que eles não têm essa observação na África. A resposta lá é através do Ifá, através do Opelê, né? Eles vão jogar os cauris lá para saber a resposta do santo no tabuleiro. Mas aqui o homem ocidental sempre criando, muitas vezes inovando, e às vezes inovando até demais, fez essa relação, porque existem esses aspectos básicos da humanidade, sim. Existem a mãe d'água, aquela mãe que cuida, aquela donzela, existe o guerreiro, existe aquele mais bagunceiro, existem vários aspectos, realmente, né? O pajé, o curador, aquele que representa a passagem, isso em todas as culturas. Do xamanismo, a cultura grega, existem essas figuras, né? Eu posso citar até no catolicismo, se você olhar a imagem de São Jorge, tem lá o dragão, tem lá o guerreiro, tem lá a donzela. Existem momentos que nós somos dragões, existem momentos que nós somos guerreiros, e existem momentos que nós somos as donzelas, indefesas. E muita gente, nesse ano, esteve nessa condição, de donzela indefesa. Interessante, estou falando com você, tem uma abelha aqui, a abelha é mel, então a abelha é riqueza, bem em cima de Santa Sara. Então, que seja doce o ano de 2021. Então, falando isso para vocês, essa técnica de falar o orixá conforme o planeta regente, eu não concordo muito, não. Porque muitas vezes não vai ser, né? E nem sempre o aspecto de um orixá vai ser somente coisas boas, porque ele representa também a manifestação da natureza em relação a nós. Então, eu prefiro muitas vezes falar, olha, o orixá que vai reger esse ano para a minha comunidade, para o meu centro, para o meu terreiro, para a minha cidade, para o meu país. Agora, falar, o xalá vai reeleger o ano todo. O xalá é paz. E aquele país que está em guerra já faz 10 anos e ainda vai continuar. Ah, o xum, o xum é amor. Como ter amor num ano, por exemplo, em que teve um problema de pandemia? As pessoas estão mais distantes, não próximas. Pode ser um amor divino, mas o amor, conforme ensinam o que o xum traz, não é exatamente a representação desse orixá. Eu estou gostando dessa velhinha aqui. Vai sair na gravação isso. Mas é verdade. É manifestação da natureza. Claro que seja doce esse ano. Então, vamos lá, gente. Esse ano vai ser regido por Oxalá? Sim. Vai ser regido por Oxum? Sim. Vou dizer porque também muitas pessoas fazem a previsão da seguinte forma. No ano de 2020, 2 e 2, aliás, 2021, né? 2 e 2, são 4 mais 1, 5. 5 é o do Oxê, que tem a ver com Oxum. É uma matemática. Outras pessoas olham. Ah, qual é o planeta que vai estar regente? Ah, Vênus. Tem a ver com Oxum. Mas isso é uma técnica que está criada, tá? Então, não necessariamente é individual para cada pessoa, para cada sacerdote. Aqui no Brasil, um vai acompanhando a leitura do outro. E eu vou ter umas variações aqui para passar para vocês. Outra coisa, se eu digo para você, ah, o ano vai ser Oxalá para você, vai ser muito bom. E se você é de Exu? E se a sua energia não combina com essa energia branca, de paz, de tranquilidade, até mesmo de lentidão? E se eu sou de Ogum? Como vai ser a minha reação? Então, a regência daquele orixá dentro daquela comunidade tem a ver com a personalidade de cada um. Por isso que eu prefiro saber o orixá de cada um, para ver como é que a regência vai se estipular, né? Porque para muita gente, ah, o ano é Oxalá. Mas para você que está me dando aqui Oxóssi, na sua vida vai ser Oxóssi. Então, é muito individual para cada um. Então, vamos lá. Baseados nesse ano que é de Oxalá. Calcio, por exemplo, meu calcio é o orixá mil, que é o meu calcio de Exu. Muito bem. Filho, nós temos a regência de Oxalá. Sim. Nas duas personalidades. O Shagian e o Shalufan. Vai ter momentos que nós vamos ter muita ansiedade. Vai ter momentos que nós vamos ter muitas pausas. Os três primeiros meses tem a regência de Exu. Ninguém falou isso. Assim como teve o Padre Santo ano passado que falou Ah, esse ano 2020 vai ser de Oxalá. Não foi. É Xangô fazendo derrubar as máscaras. A regência aqui está sendo de Oxalá, sim. Mas primeiro Exu está fazendo uma limpeza. Principalmente em templos. Principalmente em igrejas. Escândalos acontecendo. Bom, se for no Vaticano, não tenho acompanhado as notícias. Mas já tivemos aquele problema do Vatilix. Igrejas vão ser visadas. Vamos ter alguns escândalos, sim. O pessoal fala muito da morte da rainha da Inglaterra. Todo ano todo mundo está querendo matar a rainha da Inglaterra porque vai ser... Ah, eu acertei. Filhos, eu não estou vendo a morte da rainha da Inglaterra. O pessoal fala até que ela é uma reptiliana, né? Não, não tem nada a ver. Desejem muita longevidade a essas senhoras, assim como desejem as suas avós, as suas mães. Porque aqui fala que antes da queda de uma rainha, existe também a queda de um papa. Então não é para agora. Existe um sumo sacerdote aqui que cai antes... É como se fosse um jogo de xadrez. O bispo cai antes da rainha, ou cai antes do rei. Antes cai esse bispo. A rainha da Inglaterra não fique esperando. Também não fique esperando um grande animador muito conhecido. Porque aqui está dando vida também. Vamos falar sobre Covid. Até março nós estamos ainda com a extensão dessa doença. Chegará, claro, está chegando a vacina. Eu me preocupo muito mais com o ambiente de hospitais a partir de agora. Porque eu vou dar exatamente o termo que me foi falado aqui. O perdão ao pessoal que trabalha nos hospitais. Leprosários. Vou dizer por quê. Antigamente, os leprosários, ou os lugares onde as pessoas ficavam distantes para se tratar, sanatórios, hospitais e leprosários, eram distantes. Por quê? Eles vão ter um problema de infecção seríssimo. Já tem. Eles estão... Os profissionais estão ficando doentes. Pois aqui diz que vai ter um caso mais sério. Inclusive, mais um búzio caindo para o lado de fora. Para búzio cair para o lado de fora, é porque é coisa pesada para acontecer. Nós temos uma infecção vindo aí. Nós temos uma... Um problema com doenças tropicais voltando. Aí eu não sei se vai convir a todas as prefeituras. Afinal de contas, Covid é mais rentável, não é? Entra mais para o Ibope. Que coisa horrível. Se o cara morre de problema de... Infecção, por exemplo. Ou seja, febre amarela, ela não entra para a estatística. Que está entrando hoje é o Covid. Vejam nas notícias, vocês vão ver que eu não estou falando bobagem. Todo mundo precisa morrer de Covid para aumentar os números, né? Infelizmente. Mas, por trás disso, existe um aumento de doenças tropicais, até mesmo do sarampo. Sarampo não é tropical, mas é uma doença que normalmente é controlada na infância. O que está acontecendo? Está todo mundo com medo de se tratar. Está todo mundo com medo dos hospitais. E, por conta disso, não estão se imunizando. Então, é a volta entre esse ano e o final... Entre o começo e o final do ano, de algumas doenças que normalmente não incomodam tanto por causa do controle. Sarampo, rubéola, questões de doenças tropicais, como eu falei, né? De chikungunya, AIDS egípcio também trazendo novamente aí a nossa dengue. Tudo isso está vindo junto. Então, quando nós falamos assim de Oxum, Oxum é dos rios, sim. Dos rios limpos, das cachoeiras, ela limpa tudo. Mas, quando uma nação começa a poluir a divindade, o ambiente da divindade, a divindade se vinga. Oxum representa os nascimentos, né? Representa os partos. Não é um ano bom para os partos, mas vocês vão ver que eu falando isso não vai entrar para a estatística. Ao contrário, é um ano para reconciliação das guerras que aconteceram neste ano de 2020. Para as pessoas tentarem se reconciliar. Muitas separações aconteceram este ano. Então, todo mundo fala, ah, em 2021 vai ser o ano dos nascimentos. Outra coisa. Aqui aparece. A qualidade de Oxum regendo é Oxum doco. O doco. Que é a esposa de Urumilar. É uma Oxum mais velha. As pessoas pensam sempre que Oxum é a bela e a jovem. Existem tantas Oxums. Oxums e Pandá. Ou Ipondá. Ou Pandá. Oxum Ibiri. Oxum Ibiri. Oxum doco. Oxum abalô. Oxum apará. Então, esta qualidade de Oxum que está me respondendo é uma Oxum mais velha. Então, é uma Oxum que vai ensinar a criar os filhos. É uma Oxum que vai colocar juízo nas famílias. É uma Oxum que vai frear um pouco mais os excessos. Foi um ano bom para que as pessoas se entreolhassem na família. Mas Oxum vem como mãe severa neste ano de 2021. Não é um ano de amor. Dos amores. Porque fica muito poético e belo. Oxalá é a paz. Só é paz por um motivo. Suposta paz. Porque não é um ano eleitoral. Então, as pessoas não vão ficar se xingando e brigando e separando suas atividades junto aos seus próprios familiares por conta de política. Então, isso vai fazer com que o ano de paz é simplesmente um ano de trégua. Não vai ter guerrinha fria. Antigamente, as pessoas tinham coragem. Não tinham, aliás. Não tinham coragem de falar pessoalmente. Mas tem coragem de falar pela pelinha. E qualquer coisa, se for contra mim, eu já pego e bloqueio. Então, não vai ser paz. Vai ser trégua. As coisas de Oxalá são lentas. Portanto, a cura virá para o Brasil de forma lenta. Mas as coisas de Oxalá são certeiras. Então, essa fase do Covid vai ser tratada. No entanto, não superada. Porque nós teremos outros casos de pandemias. Este ano, até março, nós estamos mal. Financeiramente. As exportações estão maravilhosas. E estarão cada vez mais. O Brasil corre risco até mesmo de desabastecimento. Não por causa das exportações. Mas por causa da consciência das pessoas em relação a certos produtos. E aí, pode ser até que os exportadores deem preferência à exportação do que ao Brasil. Ao produto interno. Ou seja, nós vamos ter uma inflação altíssima. Ou o dólar, ele vai abaixar e subir. O euro, eu vejo subindo. Tem muita gente preocupada se vai ter influência da China. Será que a China vai comprar isso? Será que a China vai... Nós vamos virar chinês? Será que eu só vou comer yakisoba? Gente, pelo amor de Deus. Hoje, nós somos praticamente servos de um país só. Nós somos um país produtor. Nós somos agrários. Nós fornecemos insumos. E, enquanto existe isso, vai haver exportação. Então, sem muito desespero. A questão política hoje é a sede de direita, a sede de esquerda. Às vezes, um país... Eu não sou nem uma coisa nem outra. Sou de centro. É terrível. Se você observar bem, contanto que você venda e que você traga capital para o seu país, pouco importa quem está comprando. Não é mesmo? Então, não vamos ficar com essa tensão que nós vamos ter que aprender mandarim da noite para o dia. Porque, em inglês, nós já temos que aprender. O tempo vai ditar no mundo quem vai mandar. Então, não cabe a nós, brasileiros, ficar discutindo se é lícito ou se não é lícito. Só não é lícito quando uma doença parte de um país. Mas, se a vacina está sendo fornecida, filho, então, assim, vamos aceitar. Nós vamos pagar caro por essa vacina, inclusive. Falei sobre o aumento de doenças tropicais. Perigos de enchentes nos rios. Que todo mundo fala somente do lado poético de Oxum, que é a dela. Ai, ei, Oxum, né? Oxum está irada com o que nós estamos fazendo. Eu bebo água de uma fonte, de uma represa, chamada Represa Billings. Daqui de 500, São Paulo sabe. Vejam o estado de poluição da Represa Billings. Da Guarapiranga também. Falei, nós estamos jogando lixo, nós estamos poluindo. Ah, mas a culpa é do prefeito. A culpa é de você que votou no prefeito. Ah, não, mas não tinha opção. Não tinha opção porque é como nós somos. Ninguém vai à frente. Enquanto nós formos dessa forma, é o que vai acontecer. A água vai ser poluída e nós vamos beber essa água. Por isso é o aumento de doenças, até mesmo de viroses, que podem vir por causa de fornecimento de água de rio. Cuidado com uma atenção dobrada também para as populações ribeirinhas. Muitas enchentes, né? Porque chuva é aumentar a potência do elemento. Se Oxum é do rio, os lençóis freáticos abarrotados de água, os rios com enchentes, então não é um ano de seca. Nem de baixo, nem de cima, porque Oxalá representa a chuva. Representa a vida. Muitos ventos também, viu, gente? Ano de enchente, ano de vento. Então, ano de tempestade. Começo de ano, né? Nada de... Para o ano todo, mas o começo de ano vai ser um ano de limpeza. A água limpa tudo. Um padre, querido, um sacerdote da Igreja Católica, terá sérios problemas de saúde, pode virar óbito. Vocês vão saber quem é, não vou ficar dando nomes. Muitas separações e muitos abortos. Então, as coisas maravilhosas virão através da consciência, né? Que nós vamos ter a partir do... do que aconteceu neste ano de 2020. Gente, a doença está aí. Hoje, morreu o prefeito da minha cidade, que estava em comício... Agora não, nas eleições. Pegou, pegou o Covid e morreu. Morreu hoje. Então, vamos nos cuidar bastante, sem muita aproximação, porque a doença ainda não passou. O Covid está aí. E nós temos situações bem mais alarmantes vindo de fora. Então, assim, sem muitas festas, sem muita aproximação, ainda está acontecendo. Vai passar? Vai passar. Mas até março, pelo amor de Deus, vamos nos manter ainda protegidos por nós mesmos. Por nós. Seja por você. Somos sobreviventes. João, você tem perguntas? Hum, vamos lá. Fala um pouco de política, Fê. Eu vejo escândalos. Eu vejo escândalos financeiros e religiosos acontecendo ao mesmo tempo. Para o Rio de Janeiro, vocês não se livraram do seu problema ainda, assim como São Paulo também não se livrou. vocês vão descobrir dentro de dois anos grandes absurdos, grandes abusos financeiros, pedaladas, etc. Vocês querem saber se o presidente vai sair? Não, o presidente não vai sair esse ano. Pensam que vai ter um impeachment, que alguma coisa vai acontecer? Conforme eu disse ano passado, não vai sair. Esse ano eu vou dizer a mesma coisa. Não vai sair. Não é porque eu quero. Não é porque eu quero. Eu gostaria de dizer o Brasil vai entrar em um equilíbrio. Quando é que nós vamos conseguir entrar nesse equilíbrio? Quando todos pensarem de forma igual. Se sai, se não sai, se continua, se reelege. É a consciência do povo que vai eleger o seu principal governante. Então vai continuar aquela coisa de troca ministro, coloca ministro, sai ministro, e tudo continua como era antes. Não dou muita coisa. Eu tinha previsto a morte de um grande político na América do Sul. Deus deu o livramento. Não aconteceu. Quando não acontece, eu falo, viu, gente? Quando não acontece, eu falo. Eu tinha falado também do aumento de quantidades de visualização de OVNIs, não é? Tivemos agora recentemente, né, João? Muitas. Quantas? Quantas da NASA ficou? Teve a NASA, teve fotos da NASA, teve liberação de vídeos dos americanos sobre um objeto não identificado. Teve um monte de coisa. Foi um ano de bastante visualização. Se acontecer alguma coisa um pouco mais clara, metade da população vai perder sua crença, porque suas crenças dizem que o mundo é aqui, que não tem nada fora daqui, e que Deus existe para cuidar aqui. Tanto que o Lúcifer, de lá do centro do universo que foi expulso do reino de Deus, veio parar justamente nesse planetóide no fim da galáxia. Então, não pode ter tanta visualização da maioria das massas, porque as pessoas vão entrar em parafuso. E muitas pessoas vão perder o seu ganho. Esses que afirmam justamente que não tem vida lá. Aí eu afirmo aqui, ninguém é daqui. Mais pergunta, João? Vamos lá. Viu política, viu questão do... Vamos entrar na questão de Oxum. Você diz que não é um ano bom para nascimentos, então você provavelmente assustou quem está grávida agora, ou que pretendia ter um filho para 2021? Então, vamos dar a seguinte questão. Entendendo que é um ano onde a mãe vai vir educar o filho, seria bom agendar um... Para você que já está grávida, eu acredito que você vai passar, vai superar o problema mesmo com todo o problema que está acontecendo. Mas seria bom fazer um planejamento com o filho em 2021? Se puder fazer o planejamento para o filho em 2022, é melhor. Porque em 2021, nós estamos ainda em uma fase de pandemia. E aí, a gente não sabe os efeitos de certas medicações que já foram utilizadas e que podem ser utilizadas, de repente, para o organismo de uma mulher gestante. Eu imaginei que você ia falar isso. Sim. Então, sim. Então, não que não pode engravidar porque vai perder o filho. Não. É um ano, só que não é propício para grandes nascimentos. Depois, a gente vai saber mais através das estatísticas. Esse ano não é um ano que vai ter grandes recuperações do mundo. Mas, uma coisa que eu vi nos busos, para cada pessoa que morreu vão nascer três. Eita. Então, essa coisa também da era de aquário, que já chegamos, que um raio que bateu no sol e todo mundo sentiu e fizemos um quântico e alguém sentiu porque eu não senti nada. Não querendo desmerecer os irmãos que fizeram essa previsão, quando nós entrarmos oficialmente, vai demorar uns dez anos, para a gente sentir alguma coisa da era de aquário, saibam todos que a era de aquário já não pertence mais ao mestre Jesus. O mestre Jesus já passou. É um outro mestre que vai tomar a frente. E o problema é o seguinte. hoje as pessoas dão valor ao cristianismo mais do que ao pai e à mãe. Ou suposto que o cristianismo, né? As pessoas estão fanáticas. Os jovens estão fanáticos até mesmo entrando para a religião afro. Então, o primeiro ensinamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Para que ele possa voltar, mas ele volta no coração de cada um. Então, permitam que essa nova fase, a era de aquário, entre sob a regência de um novo mestre, mas liberte o que passou. Nunca vamos nos esquecer dos outros mestres, mesmo que Jesus hoje é o nosso governador, né? Mas vamos passar o certo para outros também que vão vir ao longo de éons, como eles dizem. São muitas, nós estamos na era ainda de aquário, vai tudo começar de novo. Então, vai uns milhares de anos aí para a gente conseguir se elevar. Outra coisa que eu vi aqui, alguns problemas, como eu falei, com ventos, embora não apareça em Anser, vi problemas com ventos em outros países. Então, esse ano é o ano de água e vento no hemisfério norte e cidades vão sofrer bastante com isso. Esse ano é mais água e vento, não é tanto fogo. O que mais, Ju? Eu me esqueço, me perco. Não, vamos lá. A questão do... Vamos falar de dinheiro agora. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que não estão trabalhando, pessoas que querem mudar de emprego, como é que vai estar a economia para o cidadão comum, não somente falando em termos de PIB ou em termos de liderança mundial. As pessoas vão ter que ser mais positivas, não esperar que nada caia do céu e vai ser um ano em que você vai ter que tomar iniciativa no plano B imediatamente. Não espere que aquela empresa vai voltar a se recuperar imediatamente. Não, ela vai ter dificuldades para se adaptar, mas ainda vai... todo mundo vai ter que sambar um pouquinho, mas a economia vai voltar. O melhor ano agora, se eu tivesse que falar 2020, 2021, 2022, é 2022. 2021, nós estamos tomando impulso para nos levantar de novo. Deixa eu só fechar a porta porque o Apolo está querendo sair para lá, Ti? Fecha lá. É mais um ano de reestruturação. Ele fica aqui do meu lado e fica querendo fazer farra. Vamos puxar as cartas agora também. Se você quiser puxar as cartas para alguma determinada situação. Vamos... Essa questão de plano B, vamos ver o que as cartas falam. Por favor. Eu acho que tem muita gente querendo saber isso. Muita gente querendo saber isso. Tem um plano B, seja lá o que for. Mais ponte de renda, manda. Sim. Eu conheço uma pessoa que falou para mim só sei fazer salgado. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, vai fazer 20 sabores da mesma coxinha, coxinha de feijoada, coxinha de tudo. Está rachando de ganhar dinheiro. Mas assim, não é só observar o que o próximo faz, mas sim quais são as qualidades que você tem para poder colocar em prática. Perguntas específicas, então, sobre o plano B das pessoas. Roda da Fortuna. Subida dos humildes e queda dos orgulhosos. Eu vejo muitas posições de suposta confiança nas empresas caindo. As peças sendo movimentadas e os humildes sendo elevados. Então, muitas empresas perderão seus CEOs. Ou seja, também quebra de muitas empresas. Não posso dizer que não. Renovação. Eu diria que mais para uma renovação. É um momento de estratégia. O mercado vai se levantar novamente. Um momento para estudo e especialização. Porque, às vezes, a pessoa não fez um curso, a pessoa não tem dificuldade para escrever, a pessoa não se expressa bem. Prepare-se para o mercado que vai se tornar bastante exigente. Muito. Muitas famílias tiveram separações, muitas famílias tiveram pés de guerra, seja por questões políticas, mas pela obrigação de estarem convivendo juntas portosamente. Como vai ser esse ano de 2021 para essas famílias? Vai haver uma reestruturação? Vai apaziguar? Como é que vai ser? É a queda da hipocrisia, né? Se antes as pessoas ficavam em casa só durante o tempo suficiente para poder fazer o seu interesse e agora são forçadas a conviver, quem não enxergava a família como família, essas pessoas estão tendo a sua chance de ver o que é o tempo de guerra, em que você deve se preocupar com o seu próximo. Existe uma luz, uma consciência vindo para essas pessoas, o novo valor para a família. Me responde o hierofante, ou seja, o papa, que é a ortodoxia dentro da religião, ou seja, a fé, o que mais nos segurou esse ano foi a fé, o que mais nos derrubou foi a irreverência do povo que acredita que nada está acontecendo, a ignorância. Então é a fé e a ignorância, é como se fosse luz e treva. Então nós, em relação à família, está chegando luz, espiritualidade, a melhor de todas as cartas que é a carta do mundo, ou seja, as pessoas se enxergando como realmente fortes núcleos energéticos que podem melhorar o mundo, a pessoa percebendo, olhando o filho, fazendo coisa errada, percebendo e querendo ajudar. Eu vejo muito mais mães preocupadas com os filhos adultos do que filhos preocupados com suas mães. E, acima de tudo, a carta da estrela representa esperança. As duas melhores cartas vêm para o núcleo familiar das pessoas, ou seja, a convivência se fez necessária, mas pelo menos fez com que as pessoas se reconciliassem um pouco mais. E aquelas que não se reconciliaram foi um ano de destruição para haver construção novamente. Por isso que eu falo, não vai ter tanto nascimento? Pelo seguinte, a pessoa acabou de se separar, tem o seu tempo de luto, de tristeza, de conhecer outra pessoa, de se relacionar, de conseguir uma nova casa, e em 2022, casa, vai ter filhinhos novamente. Isso é cíclico. Verdade. Bom, vamos voltar a falar do Covid. O Covid, então, nós vamos ter, digamos assim, a cura, mas o que me preocupa, Fernando, é o processo de, até essa cura chegar, e a todo mundo ser vacinado, entende? O que as cartas dizem para essa questão do Covid em relação ao Brasil? Esperança. Só que eu entendo que não vai ser somente uma vacina. Porque no meio desta vacinação ainda aparece a carta da morte. Nós vamos ter muitos ainda óbitos acontecendo. Não vai ser de imediato. Nem posso dizer que com esse início de vacinação vai ter para todo mundo. Então, eu creio que nós vamos ter dois tipos de vacinas sendo aplicados. Nós estamos dando um chute, um tiro no pé nesse momento agora. Não estou acompanhando, não estou nem ligando a televisão. Mas alguma coisa está acontecendo que não está administrando bem a distribuição dessas vacinas. Vai ter escândalo, vai ter gente vendendo. Vai ter governo ganhando com isso aí. Eu creio que vai ter duas vacinas. Uma mais competente e mais eficaz depois desse primeiro vendaval que vai passar. Continuamos tendo óbitos ainda durante esses três meses. o covid veio para ficar. Ele não vai ser erradicado da mãe terra. Ele vai continuar. Mas ele vai diminuindo sua potência. Mas por enquanto ainda existem adaptações dele. Eu me preocupo muito mais com bactéria do que com vírus. Até faz sentido. Então, para quem está ouvindo a gente até agora, pensem. Até que todo mundo esteja vacinado, até que as vacinas tenham sido disponibilizadas para todos, o cuidado precisa ser mantido. todo cuidado, higienização, uso de máscara e a máscara você usa cobrindo o nariz. Você não deixa o nariz de fora, pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Bom, Fernando, o que falta para a gente falar sobre essa questão para o ano de 2000? Aliás, vamos lá. Se puder, pega os caoris e orientação dos orixás para todos para o ano de 2021. No modo geral, sem querer saber qual orixá individual, mas, no modo geral, a orientação das pessoas para esse ano de 2021. Movimentem-se, não fiquem parados. Quem me respondeu aqui foi Yansan, então vai ser um ano que você não pode se adaptar a essa situação, principalmente o movimento, criatividade em sua mente, observação, adaptação, readaptação a tudo. E, por favor, não fiquem ansiosos, porque a ansiedade traz o medo, traz o pânico, traz a depressão. Então, eu só posso dizer, vai passar. Muitas pessoas pensam que já passou, mas isso é mentira, não passou ainda. eu tive óbito em pessoa próxima essa semana, prefeito agora, então, assim, tive Covid dentro do centro, tive Covid dentro da família, então, assim, não é uma mentira, então, assim, e também não entregue-se a essa ansiedade ao desespero, nem tanto céu, nem tanto a terra. Apareceu o búzio de Exu exatamente em cima de um outro búzio. Então, ele está me falando isso, reconcilia-te com o teu adversário. Ou seja, aquele vizinho que você brigava, paz, é o momento de paz, é aí que Oxalá entra e deixa as águas, as águas de Oxalá, as águas de Yamanjá, as águas de Oxum lavarem, deixa as lágrimas, realmente, a emoção passar um pouco mais à frente. Nós estamos muito robóticos e nós estamos muito no ataque, é o momento agora de paz e entender o próximo. E é isso que Exu está cobrando tanto. É por isso que ele está fazendo cair tantas máscaras e as pessoas seriam forçadas a se encararem. Então, é o momento agora de buscar a paz. Nesse sentido, eu digo Oxalá e Oxum. Então, está certo. Vai ser regido por Oxalá e Oxum, sendo que eles vão tomar o poder, digamos assim, depois de março, depois que Exu que ele trabalha. Porque Exu ainda está no começo do ano até março, agora, e o Baluaê também, por causa da situação do caos, que se instaurou. Mas, muita gente vai ganhar dinheiro com a saúde, infelizmente, Exu me diz isso, o Baluaê me diz isso, que a cura tem que vir grátis. Ela tem que ser gratuita, ela não pode ser, ninguém pode ganhar com a doença. E é isso que está acontecendo. Então, como ainda estamos sendo aprendizes do mundo, nós não, não os nossos governantes, que nós elegemos. esses aí, ainda vão aprender, na hora deles. No momento agora, é a hora de fazer a nossa parte. Preservação do núcleo familiar, como se fosse o nosso grande universo, proteger os nossos filhos, nossos animais, nossas mães, nossos pais, sejamos fortes. E paz, acima de tudo, momento de paz, e não agressão a nada. Ela vai ser um momento de paz, porque não vai ter grandes brigas políticas, nem de futebol. mas é o momento agora de baixar a bola para todo mundo, viu, gente? Eu estou sendo meio negativo, porque eu não acompanho ninguém, mas eu, lógico, eu dou uma sapeadinha, eu olhei uma sacerdotisa que eu vi dois minutos do que ela falou. Ela falou, vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano que você pode começar de azul. Não, energeticamente é a continuação deste ano. Vamos colocar um pouco de consciência na cabeça, é simplesmente o rebote, o lastro, do ano. Três primeiros meses ainda ruins, depois começa a se levantar, mas tem coisa para acontecer e coisa negativa. Então, isso aqui, Jesus vai descer em cima de uma nuvem azul, que não vai, não é um milagre imediato. Podem acontecer milagres, mas começam primeiro dentro da gente. Tá certo. Tem paz e amor, que é o que se diz. Mas eu vejo Iemanjá, eu vejo Ixu, não é somente, é um complexo de orixás trabalhando nesse sentido. Realmente precisamos da ajuda de todos eles. Da forma que nós entendemos, a nossa escola diz que o orixá é a lafia, ou seja, todos os orixás vão trabalhar o ano. Porém, vai ter um com a ação mais presente, como esses no caso. O que é necessário. O que é o necessário. E a questão das mensagens serem negativas, Fernando, não se preocupe com isso, porque é melhor você tomar uma coisa que pode ser uma verdade dura do que uma fantasia que pode não ser, digamos assim, aplicável. Sim, é necessário alertar, alertar para a pessoa acordar. Não vai ser um ano azul que tudo vai dar certo que as pessoas vão se amar, mas podem fazer isso. Eu vi Ixu, eu vi Iemanjá, preocupação com família, mas a revolta da natureza, mesmo assim, contra nós. É como se fosse, já teve criação, de alguma coisa, João? Já teve galinheiro? Não, galinheiro não. Sempre cria muito cachorro, agora galinheiro. Se você não cuida do galinheiro, vai aparecer uma doença aqui ou ali. Se você cria suas cabras, seus bodes, suas ovelhas, o que for, se você não vacina, não cuida, se você confina, vai aparecer uma doença aqui ou ali. Nós estamos confinados num planeta, nos confinando dentro de centros urbanos e a doença surge. Isso já aconteceu antes. Então, assim, qual é a questão mais importante? Não entrar nessa ansiedade, colocar na cabeça a capacidade de cura e aí a minha chamada para ser Tchunoye, né? A mente que cria a doença é a mesma mente que cura a doença. Então, vamos nos manter o mais sãos possíveis para esse ano para conseguir ter êxito, né? E para que o ano seja bom. Agora, posso dizer para vocês, 2022 vai ser bom. É isso. Beleza. Fê, você vai estar atendendo a partir de que dia agora? Você vai entrar em recesso? Como é que vai ser? Eu vou entrar em recesso agora. As pessoas estão marcadas para o dia 29. Hoje o dia inteiro, amanhã o dia inteiro. Dia 31, hoje eu não atendo mais. Tenho os rebossos para fazer. Muitos rebossos. e a partir do dia 3 eu volto a atender as pessoas sempre no período da tarde das 14 até as 19 horas. Tá certo. O telefone para contato do Fernando vai estar aqui na descrição do vídeo. Meus irmãos, deixo para vocês esse vídeo aqui com o Fernando com a esperança de que vocês vão estar utilizando essa informação de forma produtiva para a vida de vocês. Fernando, considerações finais? Gente, mesmo dentro da guerra é possível ter paz. é possível ter esperança. Foi um ano como se fosse uma verdadeira guerra, não é? Então, assim, não tenha vergonha de comemorar essa virada. Mas não comemorar esse ano ruim. Comemore o início de um novo processo que você pode ser muito importante para a mudança de tudo isso através da consciência. Então, comemore a mudança da consciência das pessoas. Da sua, começando por você, pela preservação da natureza, por não judiar dos animais, por não destruir o que não é seu, pela mudança de consciência. Então, comemore esta mudança e seja parte desta mudança. Isso é a nova era. Desejo a todos um feliz ano novo. Meus irmãos, muito obrigado por acompanharem o trabalho até aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta do trabalho que é feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária se não desequilibrar vocês. Muita paz, muito axé e um feliz ano novo para todos. Tchau, 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 Obrigado.